A forma mais rápida de você emagrecer. Eu vou te falar aqui três dietas que você pode fazer e vai te emagrecer muito rápido. Mas você tem que ter consciência de alguns passos. Vamos lá? Se inscreve, curte. Se inscreve e curte. Esse é o seu pagamento pra me acompanhar aqui. E o seu agradecimento também. Então vamos lá. Se você ainda não me segue lá no Instagram, juliodeodoro.farm Bastante conteúdo, caixinha de perguntas todos os dias pra tirar as suas dúvidas. Inclusive se você tiver dúvida em relação a essas dietas que eu vou falar aqui, você pode ir lá e me perguntar. E a primeira dieta pra você emagrecer rápido é a cetogênica. Sim, a cetogênica é uma dieta que ajuda a emagrecer muito rápido. Por quê? Vai fazer você reduzir bastante retenção, vai fazer você perder água do músculo. E sem falar que também se você tiver um bom volume de treinamento, você vai perder bastante gordura também. Tem que ter cuidado pra não extrapolar. Vamos lá. O que é uma dieta cetogênica? A cetogênica é onde você reduz, vai comer ele 5% ou às vezes 0% de carboidrato. Vai comer bastante proteína, cerca aí de 60% da sua dieta. 60 não, exagero. 50% vai ser proteína e o restante vai ser gordura. Então ali vai ser 50% proteína, 45% gordura e 5% de carboidrato. Vamos colocar assim que é o carboidrato das frutas, de algumas frutas que dá pra encaixar na cetogênica. Ou às vezes até zerando. E sempre lembrando que tem que ter o déficit calórico. Não é só meter a cara na cetogênica e achar que vai comer só bacon e vai emagrecer. Porque às vezes você vai comer na cetogênica certinho e não vai perder peso. Por quê? Porque não tem o déficit calórico. Então inclusive a cetogênica tem que ter déficit calórico. O lance é que às vezes você fica muito saciado de comer bastante proteína e gordura e não vai ter esse lance de extrapolar as quantidades calóricas. Mas então a cetogênica é a primeira. E ela é extremamente funcional. Estourou caloria, engorda. Então lembre-se disso. A segunda é a dieta do cão. A dieta do cão tem o passo a passo, as três etapas. Segue mais ou menos a mesma estrutura da dieta, da terceira dieta que eu vou estar falando. Mas você tem um processo pra realizar ela, certo? Onde você vai fazer a retirada dos alimentos, vai reintroduzir os alimentos. Se você não conhece a dieta do cão, fala aqui nos comentários ou vai lá no Instagram e me pergunta que eu posso gravar um vídeo só explicando como fazer uma dieta do cão. Mas ela, eu particularmente, não falei né? Eu começo a falar, eu desenrolo aí. Mas é estilo uma dieta low carb. A dieta do cão é estilo uma dieta low carb. A diferença é que ela tem etapas. Tem o desenvolvedor dela, que é o do cão. Ele criou algumas etapas e dentro dessas etapas você retira os alimentos e você reintroduz os alimentos. Então é simples, prática e se você fizer dentro de algumas semanas você vai conseguir perder peso rápido. E lembrando que esse perder peso rápido, muitas vezes se você deixar o boi ir com a corda, você vai retomar o peso. Então tenha consciência disso. E a terceira dieta que eu falei pra vocês, que ajuda bastante a perder peso rápido, é a dieta low carb. E o próprio nome é uma tradução aí de dieta baixa em carboidratos. E quando a gente fala de uma dieta baixa em carboidratos, não é cortar arroz. Dieta low carb não significa cortar arroz. Dá pra fazer uma dieta low carb e comer arroz e feijão. É baixa em carboidratos, mas não é zera em carboidratos. Então dieta low carb é diferente de dieta cetogênica. E todas elas você faz o básico. Exclui refrigerante, exclui doces, exclui massas, pães e coisa errada que tem carboidrato demais. Então resumidamente, se você chegou aqui até no final desse vídeo, vai ter que reduzir a ingestão de carboidratos. Mas não é zerar. Assim você perde peso rápido. Tem que ser um negócio programado e pensado. E lembrando que se você perder peso rápido, o efeito rebote pode vir. Então, mesmo depois, quando você paralisar essa restrição calórica aí, algum dessas dietas, tenha em mente que você vai precisar continuar fazendo dieta pra conseguir manter manutenção do seu peso. Caso você precise de ajuda, aqui no canal eu recomendo dois medicamentos que eu trabalho com ele há alguns anos, que é o Mother Ultra Gold, certo? A base de cafeína, cromo e ajuda a te dar ânimo, energia. É um termogênico, então ajuda a dar uma acelerada. O valor dele tá promocional, R$ 89,90. Vou deixar o link aqui embaixo. E tem o inibidor de carboidrato, que ajuda bastante a inibir os carboidratos da sua dieta. Mother Marks Diet. O link também tá aqui embaixo. Caso você tenha alguma dúvida, pode me mandar lá no direct do Instagram. Vai ser um prazer te ajudar. Tchau, tchau. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou, se inscreve. Tchau. Tchau.